O conquistador aposentou, pra mim já deu Troquei mil por uma e essa uma por mil valeu Que dane-se as farras e os dias de carnaval Pede pro DJ anunciar Por ela eu parei com os rolê, tô caseiro Deixei pra trás o pecador, baladeiro Dei de presente o paredão pros parceiros Só ouço MC Lençol e DJ Travesseiro Parei com os rolê, tô caseiro Deixei pra trás o pecador, baladeiro Dei de presente o paredão pros parceiros Só ouço MC Lençol e DJ Travesseiro O conquistador aposentou, pra mim já deu Troquei mil por uma e essa uma por mil valeu Que dane-se as farras e os dias de carnaval Pede pro DJ anunciar Por ela eu parei com os rolê, tô caseiro Deixei pra trás o pecador, baladeiro Dei de presente o paredão pros parceiros Só ouço MC Lençol e DJ Travesseiro Parei com os rolê, tô caseiro Deixei pra trás o pecador, baladeiro Dei de presente o paredão pros parceiros Só ouço MC Lençol e DJ Travesseiro Por ela eu parei com os rolê, tô caseiro Deixei pra trás o pecador, baladeiro Dei de presente o paredão pros parceiros Só ouço MC Lençol e DJ Travesseiro Parei com os rolê, tô caseiro Deixei pra trás o pecador, baladeiro Dei de presente o paredão pros parceiros Só ouço MC Lençol e DJ Travesseiro Mas é o que? Agora a gente tem que mudar, né cara? Sorte que eu encontrei você, tatá Deixei pra trás o pecado Deixei pra trás o pecado Obrigado.